Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui. Mano do céu, que novidade é essa, cara? Você já viu no título aí? Pois é, cara, tá chegando novidade e novidade muito top aí no Free Fire, mano, tá? Então se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos que agora sim vai bombar essa semana, mano, vai ser uma semana puxada de notícias top aí, tá beleza? E já lasca um like aí pra ajudar a gente, beleza? Bem, galera, a notícia é sobre isso que tá no título, novos personagens no Free Fire. Será que vem mesmo? Será que não vem? Bem, deu. E também sobre a abertura do servidor beta do Free Fire, mano. Novamente, não sei se vocês lembram que teve aquele servidor beta, né, que foi lançado lá pra testar onde foi testado os saltos com ganchos, da pistolinha de atirar, foi testada aquela parede de tijolos, foi testado metralhadora e, inclusive, galera, tá apontando muita coisa ainda daquele modo aparecer no Free Fire que com certeza deve aparecer aí por esses dias aí, né? Mas vamos lá, galera, vamos falar aqui a respeito primeiro da imagem que apareceu lá no Free Fire, lá no Instagram do Free Fire Indonésia, tá? Eu tô com ela aqui. Essa foi a imagem que apareceu lá, o Free Fire Advanced Service, que é Free Fire Servidor Avançado, né? E tem esses dois personagens aqui que tão meio escuro e tal, não dá de ver, mas eu já consegui, usei aqui meus equipamentos de edições de imagem aqui, dei uma clareada já, eu vou mostrar pra vocês. Então fica aí, viu? Confere o vídeo. Então esse aqui é o vídeo, a imagem que apareceu, né? E tá aqui, ó, Olá Sobreviventes, aí tem aqui um texto falando e sobre esse Free Fire Advanced Service. Deixa eu ver se eu tenho aqui a outra imagem que eu traduzi, ó. Isso que tá escrito aqui nesse texto aqui, ó, eu traduzi aqui e tá dizendo assim, ó, Registro Avançado do Servidor Aberto. Venha, registre-se agora e tenha a chance de experimentar atualizações que estarão disponíveis no Free Fire. Faça login no site e verifique se você tem sorte de ser o jogador selecionado para ter acesso ao Advanced Service. Confira neste site, tá? Então esse é o site aqui, tá? O link vai tá aqui embaixo. Esse site, galera, ele só vai abrir se você tiver no celular. Se tiver no computador ele não abre, tá? Eu tentei abrir no computador, não deu certo. Tem que ser no celular. Deixa eu ver aqui a próxima imagem que eu coloquei aqui. Deixa eu ver, foi essa, essa. E essa aqui é a imagem grande que tá no Stories, lá do, do, da página do Instagram do Free Fire Indonésia, tá? Aqui você pode ver que ela tá completa, né? Aqui os dois personagens aqui, ó, estão inteiros, tá? O homem e a mulher. Então dá pra gente ter uma base aí que vai vir os personagens novos, tá? A Sara de Lima, ela também fez um vídeo antigo, em 2018, falando aí de umas possíveis personagens, tá? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é a imagem principal, né? Eu abri, você pode ver que dá quase dá de ver aqui, mais ou menos, a silhueta dos dois personagens, tá? Vamos ver aqui, ó. Essa foi a capa do vídeo que a Sara de Lima fez lá em 2018, tá? Final, comecinho de 2018, do Free Fire, mano. Aqui, ó, Close, Beta, Beta fechada em 2 do 11. E tem essa personagem aqui, estão vendo aqui, ó? Essa daqui do canto é bem parecida mesmo, igual a Sara de Lima falou no vídeo dela. É bem parecida com essa nova personagem, tá? Então, galera, eu consegui mudar aqui as qualidades da imagem pra mostrar essa nova esquema, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão, tá? Depois que eu fiz a alteração computadorizada aqui, já dá de ter uma base, tá? Não ficou 100% a imagem, mas dá de ter uma base. Aqui, ó. Pronto, essa aqui é a imagem, ó. Eu dei uma clareada nela, por isso que estourou aqui, ó. Mas dá de ter uma base aqui de como que seria o novo personagem e a nova personagem. O novo e a nova, né? Se forem dois, realmente, se forem lançados, né? Aqui, ó, essa mulher e o cara. E também tem essa outra aqui que tá em pé. Aqui você dá de ter uma base aqui da roupa, né? Ela é meio robótica, tá vendo, ó? E aqui o cara já é mais humano mesmo, né? Bem interessante, mano. Bem legal. Comenta aqui embaixo o que você acha desses novos personagens, beleza? E agora, galera, sobre o servidor Beta, né? Eu vou mostrar a tela do meu celular e a gente vai entrar lá pra mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra se cadastrar no servidor Beta. Beleza, galera? Eu já tô aqui com o meu celular. Quando você clicar no link, você vai ser direcionado pra esse endereço aqui, tá? AdvancedFFGarena.com, tá? Aqui, ó. FFAdvancedGarena.com Esse é o endereço do site que vai entrar. Você vai entrar desse jeito aqui, ó. Esse aqui é o que vai aparecer aí na sua tela. Deixa eu tentar dar um foco aqui melhor. Oxi, mas a minha imagem não tá muito boa porque eu tô gravando aqui com a... Com a câmera aqui do... A webcam, né? E ela não dá um foco legal, não. Vou tentar ver se eu ajusto aqui, mas acho que é isso aqui mesmo, tá? Você vai entrar nesse site aqui, ó. Vai tá assim. E aqui você vai fazer login com o seu Facebook, tá? Basta só você clicar aqui, ó. Aí aqui fala aqui, ó. Registro aberto até 30 de julho, 5 de agosto. Ele entrou no americano, tá? Então você vem aqui, ó. Você vai copiar aqui, né? O endereço. Vai tá no link. O seu vai entrar direto. FF barra BR, tá? Tem que colocar ali em cima BR. Aí você vai ir pra ficar em português, tá? Caso o seu não fique em português, você faz isso aí. Aí ele vai entrar agora sim, ó. Registro do servidor avançado Free Fire. Do Free Fire. Você tá usando com a conta Facebook. Pronograma. O registro vai ser aberto de hoje, né? Dia 30 até o dia 5 de agosto. Depois disso, no dia 6, ele vai abrir. O servidor avançado vai tá aberto, tá? Então você vai entrar aqui ou você vai receber um e-mail falando onde você vai baixar a versão beta dele pra gente poder testar, tá? E aqui, o que é o servidor beta avançado, né? Avançado Free Fire. Servidor avançado Free Fire é o lugar onde você pode testar as novidades que ainda não foram lançadas no Free Fire, tá? Caça os bugs e feedback. O jogador escolhido, no caso, se você for escolhido, você vai encontrar e reportar os bugs ao servidor avançado do Free Fire e dar sugestões sobre novidades do jogo, tá? Então eles vão ouvir você, se você for um dos escolhidos, tá? Regras. O time de Free Fire da Garena escolherá quem é elegível pra entrar no servidor avançado do Free Fire. Você será informado pelo sistema In Game Mail, que é aquela caixinha de e-mail do jogo, caso você seja escolhido para participar. Você só poderá logar no jogo através da sua conta do Facebook que você utilizar pra se registrar nesse site, beleza? Então, aí você vai clicar aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Login com o Facebook. Basta só clicar. Ele vai estar carregando, ó. Já está carregando. Tá? Ele está meio lento. Eu notei que o servidor está meio lento, cara. Mas é problema lá deles mesmo, tá? Autenticadagarena.com Eu não sei. Eu já fiz o pré-registro com o meu Facebook. Talvez não vai dar. Já está dando pendente, tá vendo? O meu já foi feito. Já está dando pendente. Mas aí, na hora que você entrar, ele vai pedir seu nome, seu e-mail, seu telefone. Você preenche tudo certinho, tá? Depois que você preencher, vai ficar isso aqui, ó. Pendente. Nós estamos processando o seu registro. Nós estamos processando o seu registro. Nós informaremos se você foi selecionado para entrar no servidor avançado através do correio dentro do jogo, tá? Perguntas e respostas. Aí, aqui tem umas perguntas e respostas que as pessoas, às vezes, se fazem, né? Ó, a minha conta Free Fire será excluída se eu entrar nesse servidor? Não. Sua conta Free Fire não será deletada. Uma nova conta vai ser criada, tá? Todos os usuários registrados terão acesso ao servidor avançado Free Fire? Aí, ele fala aqui, ó. Apenas os usuários selecionados pela Garena estarão elegíveis para jogar no servidor avançado Free Fire. Os outros entrarão numa lista de espera ou... E poderão entrar em um outro momento. Em um outro momento posterior, tá? Como se esse foi selecionado para o servidor avançado? Como que você vai saber? Aí, aqui, ó. Eu instalei o APK do servidor avançado porque eu recebo uma mensagem de erro. Cadê? Ah, tá. Aqui, também. Usuários escolhidos serão avisados pelo in-game e-mail. Aí, quando você receber o in-game, vai ter um link lá para você baixar um APK. Um aplicativo do Free Fire, né? Aí, aqui, fala, ó. O APK do servidor avançado porque eu recebo uma mensagem de erro que não posso logar. O servidor avançado só consegue atender um certo número de usuários. Se o servidor estiver cheio, espere um pouco e tente novamente. Onde eu posso baixar o APK, ó? Você pode baixar o APK desse site, nesse site, assim que for escolhido como participante. Um botão para realizar a instalação aparecerá, tá? Então, se você for escolhido, você vai entrar nesse site aqui e vai aparecer aqui nessa página um botão para você baixar, tá? Quando eu posso começar a jogar? Você pode começar a jogar no dia 6 de agosto. Quando os servidores vão fechar? Os servidores serão fechados no dia 31 de agosto. Minha conta no servidor avançado de Free Fire será deletada depois de um período? Sim, sua conta será deletada assim que o período acabar. A conta que você vai criar para jogar no servidor avançado. Não é a sua conta principal do Facebook lá do seu Free Fire, tá legal? Aí depois que você terminar o seu registro, que você entrar de novo no site, você vai entrar e vai aparecer desse jeito. Caso não aparecer, você faz o login e vai já direto para essa tela aqui também, ó, de pendente. Se for aprovado, vai aparecer um botão aqui grande escrito Download, para você fazer o download do APK, beleza? Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí, compartilhe esse vídeo, tá? Se não for inscrito, se inscreve. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui!